O Mar O Camaleão muda de cor Eu mudo de cor Quase sempre o céu avisa A tempestade Grandes ventos te trouxeram Grandes ventos podem levar-te Tenho medo da chuva Do vento E eu sou pro nosso amor Falo em amor Sei por favor Eu sou pro nosso amor Falo em amor Só por desejo Não sei que efeito faz minha palavra Que diferença faz as nossas diferenças Só quero ser feliz Só quero ser feliz Não sei o que pode dizer meu silêncio Meu peso não vai sufocar o jardim E a tua leveza E a tua leveza não vai não Segurar a flor Eu sou pro nosso amor Falo em amor Falo em amor Falo em amor Sim, por favor Eu sou pro nosso amor Eu sou pro nosso amor Falo em amor Só por desejo Por desejo Falo em amor 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 Sim, por favor Eu sou pro nosso amor Falo em amor Falo em amor Falo em amor Falo em amor Sim, por favor Falo em amor Falo em amor Só por desejo Falo em amor Sim, por favor Tchau.